A Comissão de Economia aprovou um projeto de lei de autoria do presidente do colegiado, deputado Jair Mioto, que institui o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel para viabilizar a chegada da tecnologia 5G em Santa Catarina. A matéria está pronta para ir a plenário. Esse modelo de projeto é o mesmo que foi avaliado pela Anatel, pelas próprias Teles. Eu diria que é um marco inicial para que o 5G possa constar na legislação e para que as câmaras municipais também possam atualizar a legislação, uma vez que com a nova tecnologia 5G vai surgir a questão da conectividade, vai ter a diminuição do tamanho das antenas, então a legislação precisa estar adequada. Então é importante que a partir desse projeto passe a existir no mundo jurídico essa questão do 5G, que é um fator preponderante para o crescimento do nosso Estado. Na mesma reunião, o deputado Jair Mioto conseguiu a aprovação de um requerimento de autoria dele para a formalização de convite às empresas e instituições que atuam na implantação da tecnologia 5G em Santa Catarina. Entre elas, operadoras de telefonia, Associação Catarinense de Tecnologia e Celesc. O objetivo é realizar mais uma reunião para acompanhamento do processo. A lei prevê que em 31 de julho Florianópolis passe a contar com o novo serviço. Nós estamos a dois meses do prazo estipulado no leilão que as empresas devem cumprir esse prazo instalando o 5G, estartando, dando início a esse trabalho a partir de 31 de julho. Então nós temos praticamente dois meses, já fizemos várias reuniões e vamos fazer tantas quantas forem necessárias, porque é urgente, Santa Catarina precisa, a indústria precisa, a sociedade precisa dessa atualização, dessa implantação, desse lançamento do 5G a partir de Florianópolis. A comissão também aprovou o requerimento do deputado Altair Silva para a realização de uma audiência pública na região do Alto Uruguai sobre a necessidade de ampliação e promoção de melhorias na rede trifásica de energia elétrica no oeste do Estado. O debate deve ser realizado neste mês, mas a data ainda será definida.